E agora o princípio vai pegar Tô chegando de pês, tô chegando em ar e pês Pode parar com essa história, se faz de pês Eu tô, eu tô chegando, tô chegando em ar e pês Pode parar com essa barra, pode parar com isso Não dá bobeira, não, cê tá na minha, não Segunda-feira só história pra contar Não me engana, não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Troca, tem um chão, tudo no rio Pega um, pega geral, também vai pegar você Troca, tem um chão, tudo no rio Pega um, pega geral, também vai pegar você Troca, tem um chão, tudo no rio Pega um, pega geral, também vai pegar você Troca, tem um chão, tudo no rio Pega um, pega geral, também vai pegar você cha, tem um chão, tudo no rio É forte, tem um chão, tudo no rio Pega geral, também vai passar Escuta e você nada tá fora, mas a bala te puxa, hoje pode ser no dia, pode até ser o seu, a diferença tá falando fora, mas não é o meu, meu, meu Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Muro de concreto, pode derrubar, é de ruar a bala quebrar Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa geridinho, foguro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Vai, 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 vai Vai ficar você Vai ficar você Tá de bobeira Obrigado